Davi tem 11 anos, é cuidadoso com o quarto, coloca os objetos no lugar para receber a reportagem. Vamos falar sobre a vida dele, então é bom deixar tudo em ordem. Banho tomado, cabelo penteado, pronto. A história é sobre a guarda compartilhada. Os pais de Davi são separados há 7 anos, mas o que poderia ser tenso, difícil, se tornou uma vida em dobro. O Davi tem dois computadores, dois videogames, duas televisões, duas camas, dois guarda-roupas completamente equipados, ou seja, são dois espaços preparados para recebê-lo a qualquer momento, do dia, da noite. Davi, essa rotina de casa da mãe, casa do pai, um dia na casa de um, outro dia na casa de outro, isso aí é normal para você, tranquilo, você gosta? Eu gosto bastante, porque para mim é duas vidas, mais ou menos, e cada uma eu não acho ruim, acho boa e para mim está bom assim. Agora, é importante os teus pais se darem bem entre eles, né? Sim, porque se eles ficassem brigando, eu não gostaria de ter uma vida assim. Ele só acha difícil quando ouve histórias de colegas que têm pais separados, mas que não conseguem conversar, brigam muito. Tem alguns que os pais são bons também, só que não se dá muito bem, outros que nem querem se olhar na cara do outro. E isso não é legal? Não. Se fosse isso comigo, eu ia ficar chateada. Jeane e o ex-marido continuaram amigos depois do divórcio. Os dois trabalham, têm rotinas puxadas, com viagens e outros compromissos. A guarda compartilhada acabou sendo uma necessidade, um ajuda o outro. A gente combinou, olha, você vai ser um pai presente ou você é uma mãe presente, então vamos dividir nossas responsabilidades assim. Já que você trabalha bastante, eu trabalho bastante, você me permite trabalhar bastante, ficando com ele, eu fico tranquila que você está cuidando bem dele. E ao contrário, a mesma coisa. E neste caso, ninguém paga pensão. Eles dividem todas as despesas. A gente gasta a mesma coisa, ele tem os custos dele lá, eu tenho os custos aqui. A gente divide colégio, a gente divide uniforme. Este advogado explica que a guarda compartilhada é regra no Brasil desde 2014. Só não ocorre na maioria dos casos, porque os pais não conseguem conversar e entrar em acordos relacionados à vida dos filhos. Tem que ter uma maturidade para você entender que você não pode brigar, você tem que estar sem animosidade com o seu ex-parceiro para que aquela criança tenha um crescimento adequado. Os números divulgados pelo IBGE confirmam a tendência de desacordos entre ex-marido e ex-mulher. Apesar da lei da guarda compartilhada, isso ocorre em apenas 6% dos divórcios no Brasil. Na região sul, o percentual é maior, 15,6%. A pesquisa foi realizada em 2014. A justiça entende que a prioridade é o bem-estar dos menores. Os dois pais presentes, com maturidade e equilíbrio emocional, proporcionam o desenvolvimento social dos filhos mais próximo do ideal. Quando você tem o pai e a mãe em conjunto, tomando as decisões, acompanhando o crescimento do filho, você iguala os direitos e você aumenta a capacidade social dessa criança, porque ela está fazendo o acompanhamento de ambos os pais, e não só de um.